Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Presta bastante atenção nessa leitura que eu vou ditar para você. Ela é muito forte, não perca nenhum detalhe. O Senhor fará pegar em ti a peste, até que te consuma da terra na qual estás entrando para possuir. O Senhor te ferirá com a tíssica e com a febre, e com a inflamação, com o calor forte, com a seca, com o crestamento e com o ferruge, que te perseguirão até que pereças. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva a tua terra, pó, do céu descerá sobre ti a poeira, até que sejas destruído. O Senhor fará que sejas ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por sete caminhos fugirás deles. E serás espetáculos horrendo a todos os reinos da terra. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu. Os teus animais da terra, e não haverá quem os enxorte. O Senhor te ferirá com a úlcera do Egito, com tumores, com sarna e com coceira, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia, como cego apalpa nas trevas, e não prosperará nos teus caminhos. Serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morará nela. Plantarás uma vinha, porém não desfrutará. Este é o castigo que vem sobre as pessoas que não adorem a Deus. É o castigo que vem sobre as pessoas que não praticam a palavra de Deus. E você pode observar isso nos teus vizinhos. Você pode observar isso dentro da sua família. Há pessoas que sofrem, 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 e às vezes você tem até pena dela. Há pessoas na sua família que sofrem tanto, que você tenta ajudar de todas as formas, e essa pessoa continua no sofrimento. Ela sofre, meu amigo e minha amiga. É porque ela não dá crédito à palavra de Deus. Ela não pratica a palavra de Deus. E quem não pratica a palavra de Deus, vê essas pragas sobre ela. Porque ela está desprotegida de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a nossa proteção espiritual. Se você não ouve, se você não lê a Bíblia, se você não pratica a Bíblia, meu querido, você vai sofrer. E toda ajuda que vier para você não será o suficiente. Porque a suficiência nossa está na prática da palavra de Deus. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.